Dados do relatório realizado pela ONU Mulheres alertam para o aumento dos casos de violência doméstica durante a pandemia de covid-19 em diversos países. De abril de 2019 a março de 2020, 243 milhões de mulheres e meninas, de 15 a 49 anos em todo o mundo, foram submetidas à violência sexual ou física por um parceiro. Se você presenciou qualquer forma de violência, não se omita, denuncie. E para falar sobre as lutas, desafios e principalmente sobre as principais conquistas das mulheres no Brasil e no mundo, eu converso no programa de hoje com Bárbara Pastana. Ela é ativista pelos direitos humanos e coordenadora e atual dona da Casa Dia Belém. Junto com a Bárbara, eu converso com o Gigi Furtado, cantora com mais de 20 anos de carreira e que acumula passagens pelos mais diversos espaços culturais da capital paraense e de outros centros culturais como São Paulo e Rio de Janeiro. Para conversar comigo, nesse Poc Planet especial de mulheres, Bárbara Pastana e Gigi Furtado. Bem-vindas ao programa, Bárbara e Gigi. Muito obrigada por aceitarem conversar com a gente. Estou feliz demais em receber vocês aqui e agradeço a vocês. Tudo bom com vocês também? Tudo ótimo. Está tudo bem com você, querida? Ao seu lado, sempre está ótimo, meu amor. Sempre. E para a gente começar esse programa especial, né, de Semana da Mulher. Tivemos agora no dia 8, Dia Internacional da Mulher. E eu queria que vocês começassem já falando que, mesmo a esses incontáveis desafios que a população feminina sofre, enfrenta e vem enfrentando, né, durante todos esses anos, o que faz vocês terem orgulho de serem mulheres? Bom, o que faz? A própria mulher, né? Eu acho que nós somos fortes, nós já fizemos história e vamos continuar fazendo. Estamos fazendo, e eu sempre digo, não é só o 8 de março, que é uma data significativa, cheia de lutas, cheia de grandes resultados. Mas todos os dias tem uma mulher que luta, tem uma mulher que muda a história. Então, a gente tinha que festejar, na verdade, todos nós, a data de aniversário de tantas mulheres que mudam a história todos os dias. Nós temos aí mulheres que são grandes movimentos, como a própria Elza Soares, a mulher do fim do mundo, não só pelo trabalho, pela obra toda, mas pelo que ela é, pelo que ela representa. Então, eu acho que é isso. O compositor disse que nós somos sexo frágil, mas nós somos sexo forte, com delicadeza, mas com garra. E eu acho que é isso. Você sangra todo o mês e ainda está viva. Isso já é um reflexo de uma grande fortaleza. Que, na realidade, essa esperança de um mundo melhor para este público, chamado público feminino, é que nos dá a esperança de conseguir viver na tão sonhada sociedade democrática e participativa, com igualdade entre homens e mulheres. Eu tenho muito orgulho, porque eu sou mãe de uma criatura coisa mais... Se existir uma criança mais bela que a minha, não é a minha, porque a minha é mais bela ainda. Então, esse orgulho de vivenciar a maternidade, só quem é mulher sabe a dor e a alegria de ser mãe. E, no 8 de maio, nós percebemos que as pessoas te mandam vários postes, várias homenagens, mas essas mulheres não precisam ser homenageadas apenas em uma data alusiva àquele dia. Ela precisa ser homenageada todos os dias nessa sociedade, da qual ela enfrenta tantos preconceitos. Porque a mulher, hoje, é uma das vítimas sociais mais discriminadas. Como eu posso dizer? Ela é mais discriminada, mas é uma discriminação, muitas das vezes, maquiada, que não passa, e as pessoas, às vezes, passam despercebidas e não entendem quanto a mulher é discriminada por ser mãe solo, por ser puta, por ser uma nega periférica, por ser uma trabalhadora. Quando a gente fala especificamente das mulheres LGBTs, esse preconceito, esses desafios, eles se intensificam? Demais. Hoje em dia, nossos corpos, as pessoas acham que a gente não domina, mas não temos mais direito a nossos próprios corpos. E nós, enquanto população de lésbica, de mulheres travestis e transexuais, a gente tem menos ainda. A sociedade nos coloca num padrão do que é o certo e do que é o correto. O corpo correto é esse, o corpo errado é esse. Mas nós temos o direito da nossa existência e lutamos para isso. Então, as mulheres lésbicas e as mulheres trans, hoje, elas têm uma área da tarefa social, que é de enfrentar esse conservadorismo hipócrita que existe. Porque é muito fácil você negar o corpo da trans. Você renega socialmente, mas você aceita dentro de quatro paredes, em cima de uma cama. Eu não me importo com isso, entendeu? Nem um pingo. Pode me aceitar até debaixo da cama. Gigi, a Bárbara trouxe a questão da importância das mulheres artistas e a problemática sobre isso, em torno disso, você chegasse a comentar, mas eu queria que você comentasse especificamente. Chegaste a sentir essa problemática também, enquanto uma mulher artista? Na verdade, eu não dou peso para algumas coisas. Tem certas coisas que a gente não toma conhecimento e não sente. A gente não toma conhecimento daquilo, a gente não sabe realmente o que se passa. Então, eu nem sei lhe dizer se é sorte, mas tem muitas coisas que não chegaram até mim, não me machucaram tanto. Mas eu sinto por outras, eu sinto a dor de outras. E o fato de você apontar o dedo de que coisas que fulano faz você não pode fazer, e isso também já é agressivo demais. Eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Você está num palco, ali, presente para todo mundo, todo mundo acha que pode chegar e fazer o que quiser e dizer o que quer. Acho que tem que ter um respeito, não só no palco, mas em todos os cantos. E agora a gente vai dar uma pausa aqui no nosso papo, para vocês ficarem atualizados e atualizadas sobre as notícias da semana e mais um giro, o Poc News, que essa semana também é especial de mulheres. Bem-vindas e bem-vindos ao Poc News, especial de semana das mulheres. E para começar, a gente fala do mais novo lançamento do grupo Carimbó Cobra Venenosa. Inspirado na lenda e com a música Flor de Mururé, o grupo lançou no dia 8 de março o seu primeiro videoclipe em formato de curta-metragem. O clipe é dirigido por Marcos Correa e Priscila Duque, que também é líder do grupo. A obra é uma ode à beleza, às encantarias e ao poder feminino amazônico. O clipe está disponível no canal do YouTube do Carimbó Cobra Venenosa. Já na semana que vem, Sean Marçal, mulher transamazônida de Belém do Pará, atriz, performer, integrante do Lilithes e escritora, abre o ciclo de conversas do projeto Da Imersão ao Paraíso, na próxima segunda-feira, dia 15 de março, a partir das 2 da tarde. Sean falará sobre seu corpo positivo para HIV há 6 anos, levantando como o vírus em concomitância ao seu processo transicional tem sido um deflagrador de verdades em urgências sociais e artísticas para um corpo trans soropositivo. A conversa se transmitida ao vivo nas redes sociais do Corre Coletivo Cênico. Olá a todos, eu sou Sean Marçal, atriz, professora de teatro, arte educadora, escritora amazônida de Belém do Pará, e eu vim aqui convidar a todos para acompanhar um bate-papo que eu vou ter muito interessante com o Coletivo Corre, um coletivo que tem desenvolvido um projeto lá em Salvador acerca de corpos negros, gays e positivos. Então, nesse bate-papo, no dia 15 de março, às 14 horas, eu vou estar lá, pensando, debatendo, criando e reverberando epistêmios de corpos transpositivos, nortistas e nordestinos. Aguardo vocês, dia 15 de março. Beijinhos e até lá. E essas foram as dicas do nosso Poc News de hoje. Muito obrigada e até a próxima semana. E a gente volta para os tuos. E agora, continuando o nosso papo, eu trago dados do PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua, anual, realizada aqui no Brasil pelo IBGE. Em 2019, na verdade, ela mostrou que a população brasileira era de 209,5 milhões e 51,8% dessa população eram de mulheres. No entanto, a pesquisa também traz dados em relação a... Mulheres estudam muito mais do que os homens, mas, ao mesmo tempo, ela traz que no mercado de trabalho elas são menos remuneradas. Bárbara está no cargo de gestão pública hoje, à frente da Casa Dia. Como é para você estar no cargo à frente de uma equipe enorme que tem mulheres, que tem homens, que tem pessoas LGBTs? Também é uma novidade para o espaço você estar lá. Como é que você sente tudo isso e como é que você pretende dar seguimento a esse trabalho? Eu não sou técnica na área da saúde. Então, eu tenho uma outra formação e eu venho de um movimento social. Então, eu tenho um papel político a exercer dentro daquela gestão ali, que é garantir a melhor política de assistência à saúde para a população que vive com HIV em Belém. Então, o meu papel ali é tentar coordenar para que os nossos servidores executam e tenham garantias de um bom trabalho para que os nossos usuários saiam dali felizes. Com relação a estar no nível onde muitas mulheres lutam até hoje para estar com igualdade, principalmente na questão salarial entre homens e mulheres, que a gente sabe que isso é um peso muito grande, eu acredito que isso já é uma discussão antiga do próprio movimento feminista, de que as mulheres, hoje em dia, elas buscam se profissionalizar mais, buscando mais formação, mais capacitação, mas, mesmo assim, ainda a gente percebe que é um descaso muito grande na compatibilidade salarial, principalmente como se fala em renda. Porque hoje é muito difícil, principalmente os homens, nem todo homem quer ter a sua mulher dentro de casa ganhando mais que ele. Eles acham que essa submissão de que a mulher pode ganhar mais pode dar para ela a autonomia e a liberdade de ela fazer o que quiser. Muitos pensamentos masculinos ainda vão por esse lado. Mas eu creio que dentro da minha própria gestão está fluindo super bem a ideia nossa de uma nova Belém, é justamente construir, junto com os servidores de carreira, uma política onde todos possam estar ganhando, principalmente as vidas que usam daquele serviço. Equidade de gênero, respeito entre os gêneros. Gigi, você, para quem já teve, na verdade, a oportunidade de assistir um show da Gigi, sabe o quão potente é a voz dela. E eu queria te perguntar assim, trazer a potência, enquanto mulher, a potência feminina, por meio da arte, te faz mais forte também? Me faz mais forte, me faz mais feliz, e levar essa felicidade, essa fortaleza para outros. Porque a música, ela é uma mensagem. Você passa uma mensagem? Eu estava até conversando com a Bárbara agora há pouco, eu aponto para ali, porque nós estávamos sentadas ali. E tem certas músicas que te fazem refletir. Comigo não, violão, na cara que mamãe beijou, Zé Ruela nenhum, bota mão, se tentar me bater, vai se arrepender. Como é o resto? Que fala da Lei Maria da Penha, essa música. Isso, fala da Lei Maria da Penha. Fala da importância de você se impor. Não vem, não. Não vem comigo, não. Então, é uma mensagem. Você passa a mensagem através da música. E isso me faz muito feliz quando as outras pessoas alcançam, porque você alcança, muita gente. Então, isso, com relação à potência da voz, eu agradeço, me sinto lisonjeadíssima. Mas é a potência dessa arte que nos faz levar a mensagem. E você trouxe também uma novidade para a gente, seguindo aí no tema música, que é uma música nova, com exclusividade, aqui no nosso programa. Me fala um pouco sobre esse lançamento também. Então, eu já estou no estúdio, gravando o meu primeiro trabalho fonográfico, o álbum Kizomba. Que Kizomba, é importante também falar sobre. Kizomba não é... Tem muita gente que pergunta, mas Kizomba, por quê? É só música africana? Kizomba é uma dança africana, mas no idioma kibundo, significa confraternização, a festa de um povo. E esse é o momento de a gente se confraternizar, eu e os meus. Nós estamos esperando tanto por esse filho que vai nascer, eu e os meus músicos, eu e o meu público. E nós vamos fazer, realmente vai ser a festa do meu povo. E eu estou muito feliz. Hoje eu trouxe a música, que vai ser a música de trabalho, eu trouxe Paulo Robson para me acompanhar, que também participou. Bárbara está apaixonada. Que também participou da gravação do CD, que finalzinho de maio já será lançado. E eu estou aqui, só felicidade. É isso. E antes da gente encerrar com música aqui, com a Gigi, eu queria que vocês falassem para as pessoas que estão assistindo a gente, qual a mensagem que vocês deixam aí nesse 8 de março de 2021, um ano tão atípico. O 8 de março precisa ser olhado com carinho, porque mulheres são vítimas todo dia desse descaso social, que é o machismo enraizado na sociedade. Então, a gente precisa cuidar das mulheres mais ainda e precisamos entender que, com a pandemia, nós, mulheres, nos tornamos presas, fáceis para grandes violadores dos direitos da condição das mulheres. Então, assim, mesmo com a Lei Maria da Penha, mais de 10 anos já nas costas, mesmo assim as mulheres ainda são submetidas a grandes agressões, são assediadas moralmente, não têm muitas oportunidades, são discriminadas. Então, a gente precisa ter um olhar de mãe com as mulheres. E, no momento de pandemia que estamos vivendo, a gente só pede que as pessoas se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, porque a situação não está fácil. E nós que precisamos sair todos os dias, principalmente as mulheres que são mães solos e são donas de casa, que precisam sair todos os dias, elas precisam ser respeitadas, principalmente pelos homens, porque é muito difícil ser mulher no momento de pandemia que vivemos. Então, 8 de março é 8 de junho, é 8 de abril, é 8 de todos os meses que tem 8. São o Dia das Mulheres. Perfeito. Eu endosso tudo o que Bárbara disse. E tem uma coisa muito engraçada que um amigo muito querido, Emmanuel Freitas, fala para mim. Ele diz, Gisele, Gisele é meu nome, não facilita. Então, para o ser mulher, por conta de tantas injustiças nesse mundo e pelo momento pandêmico em que nós estamos passando, não facilitem. Não facilitem. Essa é a mensagem. Não facilitar. É isso aí. E com essas mensagens tão bonitas de Bárbara, de Gigi, a gente encerra o nosso programa de hoje, que vai encerrar com música, na verdade, mas eu queria lembrar vocês que todos os episódios do Pock Planet estão disponíveis aqui no nosso site, oliberal.com, também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, barra O Liberal. Muito obrigado a todas e todos vocês que acompanharam a gente em mais um programa e a gente se encontra na próxima sexta com mais um episódio. muito obrigado, muito obrigado, meninas. E para encerrar, música com Gigi Furtado. A brisa beijando o mar que nos faz é fome de dar, de comer o nosso romance foraz é mel com pimento e tender A rosa que encanta o jardim Perfume pra me entorpecer demais Bom demais você Bom demais amanhecer contigo Bom demais nossa cumplicidade Bom demais é ter o seu carinho Bom demais nossa felicidade Bom demais amanhecer contigo Bom demais nossa cumplicidade Bom demais é ter o seu carinho Bom demais nossa felicidade Bom demais Bom demais é ter o seu carinho Bom demais nossa felicidade Bom demais amanhecer contigo Bom demais nossa cumplicidade Bom demais é ter o seu carinho Bom demais nossa felicidade